O projeto de autoria do vereador Clodoaldo de Medeiros pretende motivar os jovens a participarem dos processos de discussão do município em diversas áreas. Um fórum de discussões deve ser criado seis meses após a sanção do prefeito municipal. O executivo que vai montar em suas áreas, suas passas, e no segundo momento tem a questão da sociedade. Pegamos aí grupos de jovens, pegamos aí conselhos comunitários, pegamos aí a associação da JET. Então, são todos esses segmentos. Na noite desta segunda-feira, 19 projetos entraram em pauta. De acordo com o presidente da Câmara, vereador Jairo Cascais, a intenção dos legisladores é liberar até a última sessão ordinária, que deve ocorrer na próxima segunda-feira, todos os projetos de 2015 que estão pendentes. Aqueles mais polêmicos, que tinha a parecer contrário em algumas comissões, nós estamos colocando na ordem do dia, na pauta, para ser discutido. Então, o vereador pode votar contra, pode pedir vista, mas eu faço questão que todos os projetos vá para a pauta para que a comunidade, o povo, saiba que o vereador A ou B apresentou um projeto, está preocupado com alguma situação. Os legisladores estarão de recesso até o dia 4 de janeiro. Nesta data, o presidente da Câmara deve renunciar e assume o vereador Edson Firmino. Eu tive um trabalho com a colaboração de todos os vereadores, com a minha mesa diretora. Eu saio com a sensação do dever cumprido, um ano de presidência, vários projetos importantes para a nossa cidade, vários projetos deliberados, discutidos, que influenciaram de uma forma ou de outra com a população de Tubarão. Estamos conversando com o vereador Edson para o dia 4 de janeiro, é uma segunda-feira, após as festividades viradas de ano, dia 4, segunda-feira, às 16 horas, é o que está previamente agendado para transmissão de cargo. Ou seja, nós vamos convocar uma sessão extraordinária. Eu ainda presido essa sessão e durante a sessão eu devo renunciar.